É, a vida de cantor também não é nada fácil. Essa galera passa por cada situação inusitada no palco que vale a pena lembrar. Hoje nós vamos ver algumas presepadas que aconteceram com cantores em apresentações ao vivo. É, teve artista caindo no meio da apresentação, teve cantor aí beijando na boca de mulher casada, ó, pra você ver, tá larico. Mas antes de começar já sabe, deixa um joinha aí porque isso ajuda muito aqui no meu canal e um comentário porque vocês já sabem que eu respondo todo mundo. Agora sim, bora ver essas presepadas aí. Pablo Vittar estava prestes a fazer uma entrada triunfal em seu show, mas acabou levando um baita tombo na apresentação. O melhor é o barulho do tombo, deu pra escutar aqui de casa. E falando em artista caindo no palco, Joelma não ficou de fora. Nessa apresentação, ela acabou se empolgando e levando um baita tombo. Pelo menos ela continuou tranquila como se nada tivesse acontecido. E não é a primeira vez que a Joelma cai. Aqui ela e seu dançarino resolveram inovar na coreografia, mas não deu muito certo e os dois acabaram caindo com tudo. O melhor é eles fingindo de bobo como se aquilo fizesse parte da apresentação. Agora olha só, sabe aqueles cantor que acaba se empolgando com o público? E isso aconteceu aqui ó. Com um público grande, o cantor decidiu pular no meio da galera. O problema é que ninguém quis segurar ele. Apesar desse incidente aí, o cantor ficou bem. E com certeza nunca mais vai fazer isso de novo, né? A dupla Conrado e Alexandro foi convidada para ir no programa Legendários. Mas ao entrar, o cantor Conrado acabou caindo ao vivo. Agora um vídeo memorável. A banda Legião Urbana estava se apresentando em um programa de TV. Mas eles aderiram à tecnologia e resolveram tocar bateria por um aplicativo de celular. É, só que a ideia não deu muito certo e ele estragou completamente a apresentação. A vocalista do Forro Place acabou não enxergando o fim do palco em uma apresentação que aconteceu no Piauí. Ela caiu lá embaixo. Por muita sorte, esse palco aí não era muito alto. Agora um vídeo bem polêmico. Muitos cantores acabam chamando alguém da plateia para dançar coladinho, uma música bem romântica. O famoso Rola Coxa, que o público ama assistir. E claro, ninguém é obrigado a aceitar o convite. Ainda mais se você for uma mulher comprometida, por exemplo. Foi o que aconteceu nesse show aqui do cantor Túlio Milionário. Uma mulher aceitou o convite e subiu lá em cima para dançar coladinho com o cantor. O Rola Coxa estava rolando lá em cima do palco. Mas além de dançar coladinho, eles acabaram dando um belo beijo na boca lá no palco. Que beijinho mais romântico, né? É, só que essa mulher aí é casada. Ou seja, uma traição ao vivo no show. O trem foi tão sério que ela participou de uma reportagem dizendo que foi forçada a beijar o cantor. De certa forma, eu me sentei forçada. Porque eu tinha falado pra ele que não queria beijar. E mesmo assim, ele pegou assim no meu pescoço e começou a me beijar. E aí, o que vocês acham? Parece um beijo forçado ou não? Já o cantor Aldair Playboy foi mais um que acabou se empolgando com o público. Ele foi virar uma pirueta na abertura do show e acabou caindo lá embaixo. E o Carlinhos Brau, que foi fazer um show no Rock in Rio e a galera não gostou nada. Começaram a jogar um tanto de coisa no cantor. Se liga. Pode jogar o que você quiser, que eu sou a da paz e nada me atinge. Nada me atinge, eu sou a da paz. Nada me atinge, somente as garrafadas na cabeça, né? E esse show americano aqui. A ideia era um ator chegar como um anjo voando. Mas não deu muito certo. O equipamento acabou dando defeito e o ator foi mergulhando diretamente para o público de um jeito bem esquisito. A galera que estava lá embaixo não gostou muito e inclusive usaram a força para retirar o rapaz dali. É, meus amigos, mas não são apenas cantores brasileiros que caem no palco durante apresentações. Essa aí caiu duas vezes. Essa outra cantora aqui também acabou caindo. As vezes, quando se cai em uma apresentação, é melhor fingir que tudo faz parte do show. E quando os cantores tentam enganar o público usando o playback. Sidney Magal que o diga. Mas e aí galera, qual desses momentos, na sua opinião, foi o mais inusitado de todos que aconteceram aí com cantores? Escreve aí nos comentários e bora trocar aquela ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em meu próximo vídeo que vai sair aqui no canal, hein? Grande abraço, beijas do tio Nathan, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.